Sempre que eu gravava vídeo mostrando, tirando a neve do carro e tal O pessoal me perguntava, Izzy, por que você não mora num lugar que tem garagem coberta e tal? E isso é uma coisa até um pouco difícil de encontrar no Canadá Pra um bom preço, é caro A maioria das pessoas que eu conheço não mora em um lugar com garagem coberta E esse é um dos motivos pelo qual a gente tá tão feliz com esse apartamento novo Agora não tem mais esse sofrimento miserável De ter que limpar a neve, entrar no carro gelado e tudo mais E aí pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao Daily Drive Que é esse vídeo meio sem pauta, sem rumo, sem nada Só eu andando aqui pela cidade de Calgary, no meu carrinho Como você pode ver agora, agora o negócio é diferente Agora a gente tá num local que é mais bacaninha É um apartamento do tipo que eu sempre quis morar num local assim Um local mais novo, o que acontece é o seguinte O prédio onde a gente morava anteriormente Era um pouco velho e tal Que era o que a gente podia pagar na época A gente tava com planos de viajar mais E de pagar dívidas e todo aquele planejamento financeiro Então a gente tava com esses planos de vamos economizar no aluguel Morar num local um pouco mais em conta e tal Era um local onde a gente morava A localização era excelente A gente morava perto do centro Então era perto de todo mundo basicamente Com exceção de alguns amigos que moram aqui mais pro lado do subúrbio Mas era uma boa localização Não era muito longe pra ir trabalhar Era perto da maioria dos amigos da minha esposa Que não dirigem então Só que o prédio era velho Era um local que não era bacana Entende? A gente já tinha um tempo que tava assim Pô, eu queria mandar num local mais agitadinho e tal Mais arrumadinho E aí finalmente a gente começou a procurar A gente achou, na verdade a minha esposa achou Esse apartamento aqui Que é novinho em folha Quando a gente foi ver o apartamento pela primeira vez Pra ver como é que tava E tal, visitar o apartamento pra dar uma examinada Eles tinham acabado Tipo, dois dias antes a construção tinha acabado Ou seja, só recentemente Só dois dias Ou seja, fazia pouco tempo Que alguém podia entrar no prédio Sem fazer parte da equipe de construção Então eu nunca morei num lugar novinho em folha Então tá sendo muito foda mesmo A gente tá morando numa área mais subúrbio Mais na periferia da cidade Eu já mencionei isso aqui uma vez Eu já falei sobre isso no meu site E no meu canal Que o conceito de periferia e subúrbio na gringa É o inverso do que acontece no Brasil Pelo menos na maior parte dos casos Aqui as cidades foram se expandindo Ali pra década de 50, 60 Quando o caos começaram a se popularizar E aí as cidades foram se expandindo Por causa das vias expressas As highways ou as freeways Como dizem os americanos E aí o pessoal começou a... Pô, então vamos morar um pouco mais longe Agora tem carro Agora dá pra chegar lá E aí as cidades foram se expandindo e tal E aí a medida que novos bairros vão sendo construídos Eles geralmente são mais novos Eles geralmente são mais elegantes e tal E vão ficando mais caros Então de forma geral Quanto mais você se distancia do centro da cidade Você começa a ver os locais mais bonitos Mais novos, né? Construção recente E consequentemente também um pouco mais caro Então tinha um pouco disso, né? Esse novo sacrifício A gente não sabia se valia a pena de fato Sacrificar um pouco da economia donéstica lá de casa Pra morar num local mais bacana e tal Mas aí a gente decidiu que a gente já tá Já tá na idade, entendeu? De ter um local que a gente gosta mais Um local mais bacana E aí foi isso A gente se mudou pra ir Trouxe vários amigos meus Pra ajudar na mudança e tal Então foi foda, né? Porque como eu tinha mencionado Aqui no meu canal anteriormente Eu tinha recentemente machucado as minhas costas Então mudança com você, né? Contundida, meio complicado Eu tava cogitando contratar uma empresa de mudança Só que aí meus brothers falam assim Não, não contrata não A gente vem aqui A gente pega A Lula é só um caminhão Que é baratinho E a gente faz E nós mesmos fazemos isso aí, tá ligado? Então foi isso O maior Talvez até o maior sacrifício Do que a questão financeira Da mudança, né? De preço, de aluguel e tal É como eu falei Essa questão de que vários Pra muitos amigos nossos A gente tem amizades A gente tem núcleos De grupos sociais Em áreas diferentes da cidade Que eu acho que é o mesmo caso Que todo mundo E aí o pessoal que morava lá perto do centro A gente não tá mais vendo Com muita frequência A minha mãe, por exemplo Eu fiquei mais perto do meu pai Mais perto do meu irmão Mas a minha mãe Ela tá morando agora Literalmente do outro lado da cidade Tipo, eu acho que demora Uns 40, 50 minutos Pra chegar na casa da minha mãe Mas, né? Tudo na vida São escolhas, né? Você tem que fazer escolhas E às vezes Você ganha de certa forma Com as escolhas que você faz E algumas coisas que você perde É isso aí Sacrifício na vida Tô gostando pra caralho Uma coisa curiosa Que aconteceu ontem E eu podia até ter salvo isso Pra um Todo dia ter uma merda Mas vamos fazer um vlog híbrido Entre Day Live Drive E todo dia ter uma merda Ontem eu tava fazendo compras Num Walmart Que tem ali perto Onde a gente mora E eu burramente Tranquei as chaves Da casa No porta-mala do carro Abri o porta-mala Pra jogar as compras dentro E aí A chave Aparentemente eu joguei dentro Porque eu sou um idiota mesmo E aí eu fechei o capô E aí fudeu O porta-mala E aí fudeu Por quê? Sem a chave Eu não posso abrir o carro Não posso entrar no condomínio Porque Eu uso isso aqui Pra abrir o portão Pra entrar com o carro Então isso aqui tá dentro do carro Tive que ligar pra um chaveiro E essa burrice Me custou 150 doletas Tô com um recibo aqui ainda Pra ver se de alguma forma O pessoal da minha seguradora Pode cobrir um pouco desse rombo Por causa da minha completa estupidez É legal porque eu já escrevi um texto uma vez Olha os homens ali na frente Eu já escrevi um texto uma vez É legal quando a polícia tá ali na frente Todo mundo dirigindo direitinho No meio da faixa Com as duas mãos grudadas no volante Sem olhar pro celular Sem fazer ultrapassagem errada Sem avanças Todo mundo dirigindo Que nem quando acabou de sair da autoescola Mas enfim Tive que pagar essa bosta Eu tava até fazendo uns cálculos O pessoal no Twitter Ainda bem que eu tava com o celular Depois de chamar ajuda Chamei o chaveiro como eu falei O pessoal no Twitter falou Cara faz o cálculo E vê se não fica mais barato Você só substitui A janela do carro Ou quando você pega um tijolo E um caco de telha Meu irmão Arromba essa porra aí E pronto Tá ligado MacGyver Mas é isso aí gente Agora eu vou tá fazendo Daily drives Mais longos Porque Um dos malefícios Dessa mudança É que eu tô morando Consideravelmente Mais longe Do meu trabalho Então agora É uma bela viagem O foda também É que Eu gasto bem mais combustível Não é tão mais longe Assim Fica coisa de Por volta de 25 minutos Mais ou menos Assim bem que Antes era tipo Era coisa de Era muito rápido Chegava no trabalho Rapidinho Então agora Eu vou gastar Um pouco mais De combustível Então acho que No final das contas A gente vai Essa mudança Vai acarretar Gastos maiores Que a gente não tinha A casa Ainda tem o mesmo Tamanho basicamente O apartamento tem o mesmo Tamanho do apartamento Anterior Não tá dando pra ver Porque a câmera Tá virada pra mim E eu não vou fazer Picture in picture Porque eu já falei Daily drive É pra ser rapidinho Chego no trabalho Edito no iPad Não faço nem tambem Eu não empurra nenhuma Se eu fosse fazer Com duas câmeras Eu já não poderia Estar no iPad Enfim Eu não vou fazer Duas câmeras Me perdoem Mas é a realidade Da situação Mas o pessoal Me perguntou Quando eu tava tirando Fotos lá Da situação Do carro trancado Por que que o meu carro E não apenas o meu Mas todos os carros Ao redor Estavam com Ó Vou virar aqui Rapidamente pra você ver Olha só Tá vendo isso aí Ó A neve Meu irmão Faz isso aí Lama sal Do inferno Essa rachadura Aí no meu Para-brisas A propósito É porque a cidade de Calgary Ela não usa sal Pra derreter a neve Espero que eu não tenha Tapado o micropone A cidade de Calgary Não usa sal Pra derreter a neve No inverno Eles usam brita Uma brita bem Bem pequena Mas ainda são pedregulhos E aí volta e meia Quando você vê Os carros chutando Lama e água Dessa nojeira Aí pra cima do meu carro Eu tô gastando Fluido de limpar A parabrisa pra caralho Volta e meia Ele pega Uma dessas pedrinhas Entra lá Entre as raias Do pneu E aí Joga essa porra Pro carro que tá atrás E aí acontece isso aí Arrebenta o seu Parabriso Meu parabrisa Eu tenho esse carro Eu já tenho o que? Quatro anos eu acho E demorou pra caralho Pra finalmente acontecer isso Porque todos os meus amigos Acho que todo mundo Que eu conheço Que dirige Na cidade de Calgary Em algum momento O seu parabrisa Vai ser arrombado É praticamente Um rito de passagem Aqui na minha província Na minha cidade E eu lembro Que quando aconteceu Meus amigos Bateram e falaram Pronto agora Você é um calgariano Ou calgariense De verdade Porque o seu parabrisa Tá fudido Meus parabéns Prefeitura de Calgary Quase que eu falo Prefeitura Municipal Que não faz sentido Porque prefeitura É óbvio Vai ser municipal Prefeitura Federal Prefeitura Estadual Não faz o menor sentido Enfim gente Vou ficando por aqui Não tô chegando ainda Tenho um bom tempo Pra chegar lá Mas eu não quero fazer Vídeo muito longo Porque aí demora Pra transferir Pra iPad Demora pra converter O caralho E é isso aí gente Até a próxima Isso é uma parada Novamente o preço Novamente o preço de morar No lugar que você gosta A vida era tão mais fácil Quando eu era moleque Mano Só jogar videogame Assistir carro A céu e tartaruga ninja E comer pastel Na casa da avó Porra Tchau Tchau